Fala, Belter! Tudo bem com vocês? Mais uma live da nossa série de lives. Eu sou o Beto Sorolla e eu quero saber de onde você está falando. Já comenta aqui nos comentários qual a sua cidade, estado e até país, porque a gente sabe que tem gente de tudo quanto é lugar acompanhando a Revolução Vocal. Estou aqui com o Instagram, aqui no YouTube e no Facebook. Então, vamos lá, porque hoje o tema está fervendo. Eu vou falar sobre agudos, a diferença entre speaking, voz de cabeça, falsete, health belting e high belting. É bastante possibilidade, hein? Então, eu vou falar para você, tintim por tintim, e te explicar por que é importante você entender como funciona e aprender a dominar essas possibilidades. Speaking, voz de cabeça, falsete, health belting e high belting. Pelo menos cinco, pelo menos cinco possibilidades que vão te ajudar. Cinco técnicas, cinco estratégias que vão te ajudar a ter o seu agudo perfeito, achar a possibilidade do agudo perfeito para aquela música, para aquele estilo, para aquela performance que você quer, tá bom? Então, é isso. Nessa sequência de lives que eu vou fazer aí nos próximos dias, eu vou te ajudar a desmistificar crenças sobre canto e, claro, eu vou te ajudar a ficar mais perto de alcançar o agudo perfeito. Essa é a minha missão aqui com vocês, tá bom? Eu sou o Beto Sorolli, eu sou professor e o criador do método Revolução Vocal. E hoje eu vou explicar a diferença entre o speaking, a voz de cabeça, o falsete, o health belting e o high belting. São coisas diferentes. E cada uma tem o seu passo a passo. Às vezes elas são bem próximas, só que cada uma tem a sua diferença, tanto no resultado quanto no como fazer. Eu vou explicar para você, tá bom? Para você entender que o agudo perfeito é muito mais fácil do que você imagina e é possível para diferentes vozes, ok? Ele é possível, mesmo que independente da sua idade, do seu estilo, do seu tipo de voz, gênero e por aí vai. Tudo bem? Nível técnico, todo mundo pode tirar proveito disso que eu vou ensinar para vocês. E nesse evento eu vou apresentar para vocês também uma oportunidade de vocês acessarem todo o meu método com o meu acompanhamento. Esse meu novo curso, ele não vai ser baratinho pelas técnicas que eu vou compartilhar e pela estrutura que eu estou criando para você ter resultado com a sua voz, tá bom? Nós estamos aqui desenvolvendo toda uma estrutura que a gente bolou, que eu criei ao longo de todos esses anos e agora junto com a minha equipe a gente está estruturando para entregar para você o máximo de resultado. Então ele não vai ser um curso desses baratinho, não. Eu estou negociando pesado com a minha equipe para fazer ficar mais acessível possível, mas não foca num cursinho vazio, rasinho da internet porque ele vai ser realmente transformador, tá bom? É tipo uma pós-graduação em canto para você realmente ir além, né? Bom, então vamos agora para o conteúdo da nossa live. Tudo bem? Deixa eu ver de onde a galera está falando aqui comigo. Volta Redonda, Itaboraí, Novo Hamburgo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Nem falei os estados, né? Volta Redonda, Rio de Janeiro, é porque eu já conheço a cidade, mas talvez você não. Itaboraí, Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, Minas Gerais, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Rafael, meu conterrâneo, e é meu aluno já em algum curso online, muito bom. Sheila, Basso, Caxias do Sul, galera de Curitiba, Itália. Galera, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, porque hoje eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre Speaking, Voz de Cabeça, Falsete, High Belting e Health Belting. Primeira coisa que vocês têm que pensar. Eu tenho registro vocal e eu tenho subregistro, ok? Vão voltar, eu tenho primeiro o registro vocal. A partir do registro vocal, eu posso formar o subregistro. Beleza, Sorola, isso é bem fácil de entender. Eu tenho registro, eu tenho subregistro. Já mostra que eu tenho alguma coisa dentro do registro que pode se desmembrar. Mas o que é registro vocal? O que define o registro vocal, certo? Mas aí vamos pensar. Primeiro, antes disso. Antes de pensar no registro e no subregistro. O que é agudo? O que é o bendito do agudo? Ah, Sorola, o agudo é a nota que a Whitney Houston dá no No I Have Nothing. Ela chega lá, aquilo ali é um agudo. Aquilo ali é um agudo para a voz dela e para a técnica dela. Se fosse transportar para uma técnica erudita, um dó sustenido, quatro, não é muito agudo ainda para uma soprano. Tem gente que afirma que a Whitney Houston era soprano. Tem até um vídeo que corre na internet dela cantando lírico junto com os tenores. Ela estava ao Pavarotti, acho que eram os três tenores que estavam no evento. E ela foi... Mostrou o lírico dela lá. Ela não exatamente estuda, né? Ela estava mostrando uma coisa que ela pesquisava por ela mesma, né? Estudava. E aí, eles falaram... Caramba! Parabéns! Era muito bom! Claro, tudo que ela fazia era ótimo. Mas, cantando lírico, um dó sustenido, quatro, um ré, quatro, não era agudo para ela. Então, o agudo é relativo, certo? O agudo é relativo. Por isso que a gente tem as classificações vocais no canto lírico. Vou aproveitar que eu falei de canto lírico para poder lembrar do sistema far, que é o que todo mundo conhece. A maioria das pessoas conhece esse sistema que fala Ah, homem é baixo, barítono ou tenor. Mulher é contra alto, meso ou soprano. Essas são as seis classificações básicas do far erudito, que é um sistema de classificação no canto lírico. A gente usa ele no popular também. Não devia, mas enfim. Isso é tema para outra live. Mas ele é uma referência muito boa, porque ele é muito bem feito. Ah, então os baixos são os homens mais graves. Eles têm uma extensão de tal nota até tal nota. O barítono vai subir mais um pouquinho. O tenor vai subir mais ainda. Aí dentro da técnica lírica, eu tenho esse limite de extensão para cada voz. Mas não é só isso que define uma classificação vocal. Não é só extensão. Já abram a cabeça de vocês. Porque vários outros aspectos. Tudo bem? Só estou passando aqui bem por cima, mas só para vocês não ficarem com um paradigma preso na cabeça. Mas digamos que eu esteja olhando só para a extensão. Ah, Sorolla, então um baixo, ele canta da nota tal até a nota tal. Aqui, a nota aguda que ele canta, o teto da voz dele, é a região aguda. Mas se eu falar para vocês que um baixo pode passar dessa região se ele mudar de técnica? Se ele estiver cantando lírico, ele vai chegar ali até o mi três. Mas se ele fizer de belting, mudar os registros, se ele fizer de speaking, se ele fizer de falsete, se ele fizer de health belting, ele vai passar disso. É assim que acontece no musical. Eles são obrigados a aprender a fazer isso. Então, muda de técnica, subiu mais. Então, ou seja, o agudo dele vai mudar. Então, vocês estão entendendo? Não fiquem presos à classificação vocal de vocês. Principalmente porque a maioria que está aqui não fez classificação vocal direito. Se você fez uma classificação vocal no coral da igreja, ela está errada. Você não tem técnica ainda, você não cantou repertório erudito. Porque essa classificação vocal do erudito precisa de todos esses aspectos. Ok? Então, sim, elabora comigo. Se a minha classificação vocal, ela me limita dentro de uma técnica, ou ela pode estar errada, deixa eu experimentar as outras técnicas para eu descobrir realmente o que a minha voz é capaz. E aonde que a minha voz pode ir? Dependendo, então, da técnica, eu canto notas mais agudas. Então, vamos pensar assim, eu tenho agudo para cada registro e eu tenho agudo para cada subregistro. Ai, Sorola, mas aí fica muito detalhado. Não, realmente. Aqui é para você dominar muita coisa. Mas, a nível de repertório, também você pode pensar que estilo que eu canto. Ai, eu canto lírico. Vai ser o agudo, vai ser uma coisa. Ai, eu canto sertanejo. Ai, o agudo já mudou. Ai, eu canto gospel. Ai, o agudo já mudou também, dependendo do subestilo ali, né? Se eu estiver cantando... Por exemplo, meus alunos chegam para mim e falam assim, ai, eu canto worship, Soroli. Aquele pop rock gospel. Não sei se vocês conhecem, né? Influência de norte-americana. Ai, eu canto worship. E é difícil cantar o agudo para mim. Ai, eu vou olhar sempre assim. Ah, os homens estão cantando um sol 3. Uou! Meu senhor! No ápice da música, eles estão cantando o sol 3. Ai, eu falo, isso aí não é agudo para você. Não, Soroli. Eu estou penando para cantar. É agudo, sim. Eu falo, então, mostra como você canta. Você provavelmente está cantando de peito. Ai, ele vai estar cantando o registro de peito. Para o registro de peito, é agudo. Ai, eu ensino ele a passar para o belting. Ai, ele consegue cantar. Já resolveu. Nem ensinei essas coisas que eu vou falar ainda. Que é para poder explorar os agudos mesmo. Do belting e tal. Vamos dizer assim, essas coisas que vocês escutam no rock. Extremas, né? No pop. Ou, assim, virtuose, né? Ah, Soroli. Comecei a entender. Então, dependendo do registro que eu estiver usando, a minha voz não chega em notas agudas. Que, às vezes, podem até ser fáceis para mim. Exatamente isso. Entendeu? Então, agudo é relativo. E eu preciso aprender a mensurar pelo registro e pelo subregistro. Ai, eu vou lá para onde eu falei, né? Como que define o registro? Pelo trabalho das pregas vocais. Se as suas pregas vocais estão mais encurtadas, elas não vão subir muito. Se elas estão mais alongadas, elas vão subir mais. Você vai ter mais notas agudas. Fez sentido para vocês? Entenderam isso? Então, é muito importante você entender no seu corpo quando você está fazendo cada registro. Dentro do meu método, eu criei uma técnica que eu ninguém nunca tinha aplicado comigo. Eu fui estudando fisiologia, principalmente musculatura intrínseca da larínge, então, beleza. É prega vocal que define? Então, eu tenho que aprender como é que controla. A minha pergunta enquanto aluno, e que provavelmente pode ser a sua pergunta, enquanto aluno, enquanto cantor, enquanto aprendiz, é a senhora, olha, como que eu sinto o que está acontecendo? Como que eu controlo esses músculos? Eu ficava indignado, tipo assim, nossa, está aqui dentro, como é que eu vou controlar? Quando eu li no primeiro livro, quando eu fiz o primeiro curso, que alguém me falou, prega vocal, define registro. Eu falei, quero saber como controla essa bendita. É possível? Aí, os livros, os fonos, os otorrinhos me falaram, é possível. Tem a coordenação motora específica aí. Falei, então, beleza. Então, eu vou desenvolver um treino para isso. E ele existe. Entendeu? Então, eu aprendo a reconhecer quando eu estou em cada registro e, às vezes, você até já usa os registros. Olha isso. Talvez você já faça mudança de registro na voz falada e você não está usando para cantar. Entendeu? Você, talvez, já faça. Sorolle, não, você está mentindo para mim. Você está me enganando. Não estou, não. Eu vou falar aqui usando meus registros. Então, menino. Nossa senhora. Vou te contar uma coisa. Meu Deus do céu. Ah, não. Para, 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 para. Sério? Meu Deus. Eu mudei de registro aqui quantas vezes? Nem sei. Eu fui para a minha voz de cabeça. Eu fui para a minha borda médio-tênue. Eu fui para a minha borda médio-densa. Eu fui para a minha borda densa. Eu posso usar até o meu fry para falar com vocês? Olá, eu sou o Beto Sorolle. Meu Deus. Hoje, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês que vocês nem imaginam quanto é maravilhosa. Uou! Aqui, eu fui explorando meus registros. A gente já faz isso falando. Mas aí você não consegue fazer isso intuitivamente cantando. Voltando lá naquela coisa do dom, entre aspas, né? Que algumas pessoas têm raríssimamente. Elas conseguem usar intuitivamente os registros para cantar. Você, que já acessa os registros, não sabe usar intuitivamente. Você pode usar conscientemente. Entendeu? Aí que entra a metodologia. Tá bom? Mas, Sorolle, e se acontecer de eu não conseguir, por algum motivo, acessar os meus registros? A gente tem solução para isso também. Por isso que eu me especializei tanto, né? Porque as pessoas vinham para mim, queriam resultado. Passaram a ter resultado. Aí outras vinham, as outras mudando. E vinha. Aí vinha com um problema pior ainda. Então, eu tive que dar meus pulos para virar o professor que eu sou hoje. Eu fui bem assim, né? Fiquei conhecido no meu círculo de amigos, conhecido na minha cidade, conhecido no meu estado, conhecido no país e agora até fora. Então, é possível. Talvez você já acesse os registros. Ou, se você ainda não acessa, você pode aprender. Tem passo a passo para isso tudo. Beleza. Aprendi a acessar os meus registros, Sorolle. Eu já sei que eu tenho a voz de peito, o registro médio ou voz mista. Ele se divide em dois. Médio denso, médio tênue. E eu tenho a minha voz de cabeça. Pronto. Quatro registros. Eu já sei acessar esses quatro registros que a gente usa tanto aí para fazer todas as notas que eu tiver para fazer. Ótimo. Aí eu vou começar a moldar a ressonância. O registro é aqui, certo? Aqui, ó. Que define registro é prega vocal. Aí eu vou olhando mais para cima. Como que eu estou abrindo a minha mandíbula, a minha boca, meus lábios, minha língua, meu palato mole? A gente catalogou isso tudo também, né? Ao longo de todos esses anos. Dando aula, cantando, estudando, pesquisando. A gente acaba especializando, né? Até se não quisesse. Ainda mais querendo tanto. Então, eu consigo te mostrar como você vai acessar as suas ressonâncias. E aí tem o protocolo, o que exatamente fazer com cada parte do corpo. E tem como você vai sentir. Porque fala assim, ah, senhora, olha, será que eu estou fazendo certo? Eu vou te falar o que você tem que fazer, o que você tem que sentir. Aí eu comecei a formar os subregistros. Beleza? Então, eu tenho registro, eu tenho subregistros. Daí, eu começo aí. Beleza, mas o que é um agudo perfeito? O que é um agudo perfeito no meu ponto de vista? Beto Sorolli, professor, experiente aí. Há mais de 15 anos, só trabalhando com essa metodologia. Quando o cantor sente conforto pra fazer, e porque é confortável, ele consegue repetir tantas vezes ele quiser. Ah, senhora, olha, eu faço show de segunda a segunda. De segunda a segunda eu vou conseguir cantar aquela nota. Ah, essa coisa de, ah, eu cantei no sábado, no domingo, na segunda eu perdi a voz. Tá errado, então. Não é perfeito. Ele é imperfeito. Porque ele não vem todo dia. Ele só vem o dia que ele quer. O dia que eu tô muito 100%. Eu não acho isso profissional. Eu confesso pra vocês, eu só me senti um cantor profissional quando eu conseguia fazer profissionalmente. No dia que precisasse. O dia que eu senti segurança, eu falei assim, se eu precisar, tô triste e deprimido, mas eu abro a minha boca e canto. Se eu precisar, meu Deus, tô desconcentrado. Não sei se eu desliguei o fogão lá na minha casa, mas eu tenho que cantar agora. Depois, se eu terminar a música, eu vou na minha casa conferir. Eu vou lá e faço. Então, se alguma coisa tira a sua possibilidade de fazer, ah, hoje eu não tô 100%, hoje eu esqueci, hoje meu... Então, não é perfeito. É claro que a gente é humano, né? Se eu ficar doente, ou é um refluxo, queimou minha prega, ela não vai me atender, me responder. Agora, se eu tô com a saúde íntegra e por memória de ajuste e falta de controle, em coordenação, eu não consigo fazer, ele não é perfeito. Certo? Ou eu só faço de um jeito que ele me cansa muito. Aí eu preciso descansar três dias pra ele voltar. Também não é perfeito. Então, o agudo perfeito é aquele primeiro lugar que o cantor consegue fazer conscientemente, confortavelmente. Sempre que ele precisar. Segundo, que ele atende esteticamente ao estilo. O agudo do lírico não serve pro pop. A Lady Gaga cantando o agudo lá do Shallow não é a mesma coisa que a Maria Callas cantando o agudo da Carmen. Entendeu? Que pra Maria Callas, inclusive, o agudo da Carmen não é tão agudo que ela é soprano, né? Ela fez um papel de contralto, mas se ela quiser, ela vai lá e faz um lacionâmbula. Ela fazia, né? Fazia um papel de soprano ligeiro, coloratura. E fazia um Mi 5, né? Mi 5. Eu confundo, às vezes, porque você fica falando numeração americana, numeração brasileira, Mi 5. O agudo da Carmen é um Sol 4, tá na... E ela tinha mais nota lá pra cima ainda, mas ela mudou dentro do lírico. Olha essa mulher maravilhosa. Conhecem Maria Callas? É, conhecem. Tem muita coisa dela no Spotify, na internet. Tá bom? Então, é isso. Dentro do lírico é aquilo. Se ela fosse cantar pop, aquele... Aquela... Jeito de cantar, aquela técnica, aquela colocação vocal, não ia entregar. Então, opa, no pop eu preciso entregar timbre de pop. No gospel eu preciso entregar timbre de gospel. No sertanejo, o ídem. E pagode, bababá. E MPV. Entendeu? Então, cada estilo tem o seu limite de grave de agudo. E ele passa uma emoção. Eu preciso saber mexer aqui no meu aparelho. Moldar o meu instrumento, que é o meu corpo, para expressar aquilo. Porque senão, imagina... Vamos dar exemplo, né? Que fica mais claro. Sei lá, imagina você tá cantando... Pode até ficar bonito, tá? Mas depende do contexto. Eu tô cantando lá o... I will always love you, né? I will always love you, will always love you. Alguém pode falar, nossa, Sorolle, faz essa versão que fica interessante. Mas se eu tiver esperando ouvir o Whitney Houston, pá, um beltão, e aí vem a cantora e faz isso, eu vou ficar fom, não deu certo. Então, em arte nada é proibido, porém, eu tenho os paradigmas de estilo. Que como cantora eu preciso saber entregar. Porque às vezes é aquilo que a plateia tá querendo. Lembre-se, quem tem que gostar da sua voz é seu professor e a plateia. Você vai gostar também. Mas você tem que estar dentro do estilo pra você ser bem sucedido. Entendeu? Porque senão você canta só pra você. Então você vai cantar só dentro do quarto? Canta do jeito que você quiser. Cantei pra uma pessoa assistindo, essa pessoa tem que gostar. Eu tenho que emocionar ela. Eu tenho que comunicar, certo? Como se a gente fosse um contador de história que eu preciso botar ponto e vírgula pra pessoa entender. Inflexão, pra pessoa entender. Começo, meio e fim, pra pessoa entender. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho várias possibilidades dependendo do estilo. Aí quando eu começo a catalogar os registros e os subregistros, eu começo a entender qual... Ah, isso aqui serve pra isso. Olha, isso aqui que eu tô fazendo me lembra o cantor de pagode. Isso aqui que eu tô fazendo me lembra o cantor de soul. Isso aqui que eu tô fazendo gospel. Isso aqui worship. Isso aqui reteté. Isso aqui papapá. Fica tudo organizado na sua cabeça. Não tem coisa melhor pra um virginiano. E pra um cantor profissional, que ele vai lá e faz o que tem que fazer. Certo? E o que as pessoas confundem quando o assunto é um agudo perfeito? Ah, elas acham que agudo é cantar igual a Demi Lovato. O mesmo timbre. Não. O mesmo, mesmo timbre, não. Eu posso usar a mesma ressonância. Eu posso usar o mesmo ajuste. Eu posso até usar um ajuste diferente, com uma ressonância diferente, mas que a dramaturgia, a qualidade sonora entrega. Certo? Porque a sua voz é uma voz, o seu corpo é um corpo, a sua classificação vocal é uma classificação vocal. Então, você precisa olhar pra sua voz e não pra voz do outro. Então, quando eu tô mensurando pela voz do outro, unicamente, sem pensar na minha, aí eu já comecei a cair no erro, porque eu consigo modelar, nunca me igualar. Eu consigo modelar e até imitar, mas nunca me igualar. Certo? Então, um homem em barítono, por exemplo, também, acredita que não pode cantar um agudo porque ele acha que esse agudo é só o tenor que alcança. Então, ele tá limitado, porque ele não... Ele tá se limitando à técnica do lírico, à extensão vocal, que uma técnica... Se ele mudou a técnica, começou a fazer belting, ele canta mais agudo. Certo? Mesma coisa, a contralto. Ah, esse agudo aí é de soprano. Só soprano tem. Não, às vezes, se você mudar o registro, você vai ter. Gente, é chocante ver cantores de belting contemporâneo que dominam. É chocante. Isso aqui é um parênteses que eu vou me permitir fazer, porque é muito chocante. Eu tenho muitos amigos que são professores, né, já, que cantam há muito tempo e tal. E aí, tem vozes muito boas. Aí, a gente... Às vezes, eu vi um número uma vez que era uma contralto, do lírico, uma meso, do lírico, e uma soprano, do lírico. Só que elas estavam cantando uma música de belting. Tipo Aretha Franklin. Então, não tinha nada de lírico, certo? E elas subiam nas mesmas notas, porque o arranjo era assim, era tudo misturado. Não tinha divisão de naipe no arranjo. Às vezes, faziam a divisão, mas às vezes elas solavam, todas solavam. E quando elas iam no belt, cada hora tinha um momento de... Ah, agora você vai lá no belt e sola. E entra lá no health belt. Todas tinham health belt, mesmo fazendo ajustes diferentes. E todas soavam muito beltadas, assim. Às vezes, a soprano, ela tinha que ir de sol. Enquanto a contralto já estava de health belt. Só que você não consegue identificar, se você for leigo. Por quê? Porque o som que chega é forte. Então, elas estavam cantando a mesma nota. Vocês chegam pra mim pra fazer aula, falando assim... Ai, Sorolle, eu só consigo fazer de voz de cabeça, mas tá muito fraco. Eu queria fazer de belting. Eu falo, então, mas o registro, às vezes, você já tá fazendo certo. Não, é errado, porque fica fraco. Aí eu vou ouvir a voz de cabeça de vocês, e ela tá assim, ó. Fala, é... Essa voz aí não dá, porque ela tá um falsetão no grave. O falsete, ele soa bem quando for mais agudo. Mas você tá fazendo falsete no grave? É? É. Aí eu explico lá, ao registro... Ah, entendi. Agora vamos mexer na ressonância. Aí, de repente, a pessoa tá fazendo... Ela já começou a mudar. Sorolle, só de fechar mais, já deu isso? Falei, é. Imagina a hora que encorpar, mexer um pouquinho mais na ressonância. Aí eu falo, ah, então é isso. Por isso que as cantoras conseguem cantar tanto tempo ali. E chegar em notas tão agudas. Porque a sensação aqui é fácil. Só tem que fechar mais. É isso? É isso? Então, o naipe, às vezes, tá te limitando. Você se comparar com o outro, tá te limitando. E aí, não é o agudo do outro, não é a voz do outro. É a minha voz e os meus ajustes. Tudo bem? Muito bom! E é por isso. Aí a gente segue. Por que que entender essas diferenças e entre essas opções vai te ajudar a chegar mais perto do agudo perfeito? Por quê? Eu tô controlando mais o meu corpo, né? Tô consciente do que eu tô fazendo. Estou acessando todas as minhas possibilidades. E, uma coisa muito importante. Se eu estiver acessando todos os meus registros, significa que a minha voz está mais saudável. Quem tem a voz que não é muito saudável, não acessa todos os registros. Repita comigo aí você na sua casa. Inclusive, pode escrever aqui nos comentários. Se estiver fácil pra você. Se eu acesso todos os meus registros, a minha voz está saudável. Quero ver se vocês entenderam. Eu vou até fazer uma música. Vou fazer em tom menor pra ficar dramático. Se eu acesso todos os meus registros, Minha voz está saudável. Se eu, eu acesso todos os meus registros, Minha voz está saudável. Inclusive, eu provei aqui que eu acesso os meus registros. Por que, gente? Se você está predominantemente acessando apenas um registro, E aí sua voz está stuck. Vou ter que usar um termo em inglês. Ela está presa ali. Ela está limitada a fazer um registro só. Ela não tem flexibilidade pra ir pros outros. Não tem coordenação pra mudar pros outros. Você está limitado. Você está sobrecarregando. É igual, por exemplo, Imagina se eu vou ficar em pé, Num pé só. Nunca mais eu vou tocar o meu outro pé no chão. Então, eu vou andar sempre com um pé só. Meu tornozelo, meu joelho, Minha postura, minha musculatura toda vai Urra aqui, né, gente? Isso acontece até se eu colocar o peso Do meu pé numa parte só. Aconteceu comigo isso. Eu dançava balé, Tchum, 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 Fazendo um exercício, Entrou uma ferpa no meu dedão direito. Eu tentei tirar, Tchum, consegui tirar um pedaço, Ficou um pedaço no meu dedo. E aí eu passei a não encostar o meu dedão no chão. Porque se eu encostasse, Aí eu fiquei fazendo aula de balé, Assim, com o dedão levantado, entendeu? E aí, eu limpava, eu olhava, Eu vi que estava uma coisa inflamada assim, Mas eu não conseguia tirar. E aí, falei, ah, uma hora vai sair. E fiquei fazendo aula assim por um tempo. Consequência, encurtamento muscular nas duas pernas, Porque eu botava o peso todo no calcanhar, Sobrecarreguei essa musculatura, E aí, um dia eu acordei e não consegui esticar a perna mais. Foi pro médico assim, ó, com a perna dobrada. Se você sobrecarrega um registro da sua voz, Você está criando um problema. Você está criando uma patologia. Então, primeira coisa, Eu preciso acessar. Mesmo que eu não vá usar na performance. Eu falo isso com os meus alunos. Quando eu consigo Convencer meus alunos disso, E eles começam, Logo eles começam a ver o resultado também, né? Aí eles acreditam em mim. Mas primeiro eu tenho que ir lá, ó, Fazer. Vai na fé, vem na fé, vem na fé. Ai, Sorolle, mas é estranho. Homem, por exemplo. Homem que tem a voz muito poderosa. Ele quer fazer. Aí eu falo pra ele vocalizar na voz de cabeça. Ele fala, Ai, Sorolle, eu não vou cantar assim. Eu sei que você não vai cantar assim, Mas estamos trabalhando. É um exercício. Então, acessar os registros é exercício. E outra. Às vezes você começa a fazer, Você começa a quebrar o paradigma De que aquilo ali é uma coisa estética também. E aí você amplia as suas possibilidades. Então, acessar todos os registros. Acessar todos os subregistros, Além de ser saudável, Além de ser um exercício técnico, Que te dá mais flexibilidade, Diminui o esforço, Enriquece as ressonâncias. De quebra, É uma possibilidade estética. Que às vezes fica mais bonito. Hoje eu postei um, Lá na minha outra conta, Eu postei um vídeo cantando uma música minha. Aí depois eu fiquei falando, Nossa, Eu fiquei ouvindo assim, E eu falei, Cara, pode, Pode ter uma segunda voz ali, Que eu não tinha pensado, Quando eu compus a música, 20 anos atrás, No outro registro, né? A música era, É, O que eu posso fazer, Não, O que eu, Ah, Tava em Ré menor, A música acho que, O que eu posso, Tava aqui, O que eu posso fazer, Pelo meu amor, Sua dor, Meu bem, No meu peito dói, Não, Não era essa não, Era a outra, É a outra, Peraí, Falei, Nossa, Se eu fizesse, Uma coisa lá no falsete, Ah, Eu tava tocando o violão, Por isso que eu tô capinando aqui, No piano, Mas, cara, Depois de anos, Eu falei, Cara, Eu tenho os meus registros, Que eu posso brincar, Fazer um arranjo, Aí eu já comecei a gravar um arranjozinho, Pra poder passar pra uma aluna minha, Eu falei, Nossa, Gravar o homem ou a mulher aqui, A mulher cantando aqui, Tico voz de cabeça, O homem cantando lá no, No belting grave, Possibilidades estéticas, Entendeu? Você, Às vezes, Quer cantar um estilo, Que se você não consegue acessar o meu registro, Aprendendo a acessar o registro, Você pode aprender a cantar o estilo, Tudo bem? Então, Vamos lá, Então, Essas técnicas, Elas são difíceis de fazer? Nossa, É impossível uma pessoa conseguir fazer isso? Não, É uma questão de treino, Igual eu te falei, Eu te ensino, Ensino quais são as partes, Que produzem aquilo, Quais são os ajustes, Que essas partes têm que fazer, E qual que é a sensação, Então, Fica fácil de você estudar, Entendeu? Fica muito mais claro, E aí, E aí, Vamos pensar, Né? Qual é a explicação, Então, Para esses diferentes tipos de agudos, Esses subregistros, Que vão lá, Nos agudos, Eu tenho a voz de cabeça, Eu tenho, O speaking, Eu tenho o fancete, Eu tenho o half belting, E eu tenho o high belting, Vamos pensar, Registro, Voz de cabeça, Certo? Eu tenho voz de peito, Registro médio, Voz de cabeça, Então, Voz de cabeça, É um registro, Quando as minhas pregas vocais, Estão bem alongadas, Sabe quando você faz, Aquela comemoração, Assim, Você pode fazer junto comigo, Uhul, 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 Caramba, Uhul, Vai lá, Uhul, Essa comemoração, Uhul, Uhul, É a sua voz de cabeça, Certo? Uhul, Você vê que não dá pra articular muito texto com ela, Não dou meu valor muito, Porque a boca tem que ficar meio assim, Uhul, Redonda, E vertical, Uhul, Por dentro, Certo? Lá dentro da minha boca, Meu palato levantou, Minha laranja abaixou, Eu fiquei com espaço assim, Uhul, E as pregas vocais bem alongadinhas, Isso aí é a sua voz de cabeça, Ok? Testa aí, Pra você fazer, Se a nota que eu fiz estiver aguda demais, Pra você, Porque eu estou no, Eu sou um tipo de voz, Estou usando um tipo de técnica, Você pode baixar um pouquinho, Ou sorole, Não, Essa nota aí que você fez, Não tá tão aguda pra mim, Não, Às vezes uma menina, Tem a voz mais aguda, Pode fazer mais agudo, Mas a ideia é eu fazer, Essa voz, Esse gritinho de comemoração, Independente da nota, Uhul, Uhul, Tudo bem? Ali é a minha voz de cabeça, Aí, Essa voz de cabeça, Eu posso transformar ela, Em speaking, Em falsete, Em half belting, E em alguns casos, High belting, Ou, Tem outro tipo de high belting também, Mas vamos falar o que está relacionado a este registro, Beleza? Aí, Por exemplo, Eu quero transformar essa voz de cabeça num falsete, Então, Eu vou localizar uma nota, Uhul, Para homens, Pode ser do ré para baixo, Pode ser um si, Uhul, 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 Né? Porque às vezes os baixos ainda, Não estão sabendo mudar o registro, Então, Pega mais grave, Mas pega essa voz de, Uhul, 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 De, É, Comemoração, Um gritinho de comemoração, As meninas podem ser mais agudo, Pode ser lá no, Fá sustenido, Sol, Tá? Uhul, Uhul, Beleza? Aí, Eu vou pegar para mim no ré, Uhul, 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 Bem pequenininho, Aí, Eu faço uma nota longa, Uhul, E agora, Eu vou começar a fazer ela airada, Uhul, Uhul, Rê, 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 Quanto mais aguda, Mais difícil fazer ela airada, Aí você pega dessa nota e vai descendo, Tá bom? Rê, Uhul, Yeah! Fiz ela airada, Ela já é um falsete, Tudo bem? Porque quando eu fiz ela airada, O que que acontece com as minhas pregas vocais? Elas abrem um pouquinho, Para o ar passar. Então, Quando eu faço nessa região de voz de cabeça, Um som mais airado, Eu deixei a prega mais fininha ainda, Porque ela parou de encurtar, Porque eu relaxei o encurtador. Rê, 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 Então esse é o meu falsete, Esse é o falsete do soroli, Tudo bem? Então peguei a voz de cabeça, Deixei ela mais airada, Falsete. Ótimo. Aí, Eu quero transformar ela no speaking. O que que eu vou fazer? Eu não vou deixar ela mais airada, Eu vou abrir o espaço. Então eu comecei lá, Uhul, Uhul, Voz de cabeça, E aí eu vou começar, Focar a ressonância na frente, Pensando em I, WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Revolução vocal! Estou conseguindo articular bem o texto. Já virei um speaking. Speaking, dentro da linguagem do Belting contemporâneo, significa voz de cabeça falada, articulada. Para eu articular, ela tem que vir para frente. Então, eu foco aqui no ponto de ressonância do i para frente e abro a vogal, para ela começar a usar mais a minha oralidade. Beleza? Está dando para entender? Comenta aqui para mim. Obrigado, meu Deus! Não consigo fazer growling aqui, igual a Joelma. Mas alguém comentou ali. Mas é tipo isso. Eu posso fazer isso em música, né? O speaking já vai servir em música. Deixa eu pensar uma música aqui que tenha speaking sem ser o Obrigado, meu Deus, da Joelma. Celebrei a ti, meu Deus, o meu viver. Não sei se é essa nota, mas foi isso que eu lembrei agora. Lembra? A música antiga da Aline Barros. Consagração. Ela, nesse ponto, ela usava speaking. Hoje em dia, ela até faz mais belting, né? Mas dá para usar o speaking em muitas músicas. No gospel, no pop. Ah, é. Vanessa da Mata dá para usar bastante speaking também. É. Se você, se você quiser, eu vou te dar o amor desses de cinema. Aí eu vou controlando onde é que eu vou voltar para o belting também, né? Se descer muito, é legal entrar no belting. Ana Paula Valadão. Eu não sei nenhuma música da Ana Paula Valadão. Eu lembrei dela, mas eu não sei. Poderia ser. A Gabriela Rocha também tem usado muito voz de cabeça e falsete também, né? Então, ó, voz de cabeça transforma em falsete fazendo mais airado. Speaking, deixando ela mais articulada. Ok? Ariana Grande. Minhas alunas que imitam a Ariana Grande, elas têm uma voz de belting bem forte. Aí elas passam para o speaking, né? E fazem imitação de Ariana Grande. Mas aí é um speaking com mais rinofaringe, certo? Além disso, olha, quando eu começo a dominar as ressonâncias e conseguir reconhecer isso nos cantores, eu consigo modelar e até imitar, certo? Muito bom. Que música da Ariana Grande que você me lembra aí? Agora eu estou me dando branco. Today's my limit. Quando ela faz esse... Vai para esse lugar aqui, é um speaking. God is my witness. Today's my limit. Fez um speaking com mais rinofaringe, entendeu? Muito bem, gente. Então, três eu já falei. Voz de cabeça, falsete e speaking. Aí como que eu transformo a minha voz de cabeça no health belting? Eu vou fazer o mesmo caminho do speaking, mas eu vou fechar mais a prega e deixar ela mais oral. O Pablo Vittar também usa muito speaking. Alguém comentou ali, né? É, tem aquele meme dela cantando para aqueles humoristas mais velhos, senhorzinhos de 70 anos, assim. E ela cantando para eles, vocês já viram? Ela fazendo... É. Que coragem você tem de me ligar Quando ela sobe, ela entra no speaking. Ela canta muito no speaking. Eu acho que é o lugar que a voz dela fica mais bonita. Mas ela usa health belting também. Quando ela dá aqueles gritos, é mais health belting. Aí, ele já passa o quê? Uma dramaturgia mais de grito mesmo. Ele chama health belting. Belting, se a gente for olhar a utilização da palavra, era para falar de um som, assim, forte, potente, que parece grito, mas que não é. Health belting é quando eu faço isso de uma maneira gastando menos energia ainda. Ou seja, minha prega está mais alongada. Eu comecei numa borda de voz de cabeça. Prega fininha, sem pesar muito. Só que eu abri a ressonância. E fecho bem. Então, quando ela faz os gritos, ela é... É um exemplo de health belting. Com a laringe bem alta. Por isso que o dela fica tão estridente. Mas tem outros modes que você pode acrescentar no health belting ali também. Cantores de rock geralmente usam. Hard rock dos anos 80. Todos usam, em algum momento, o health belting. Agudos de pop, Demi Lovato, Céline Dion, Ariana Grande, Mariah Carey, Jessie J usam health belting. A Christina Aguilera também costuma usar o health belting. Ela ainda põe drive no health belting. Fica parecendo mais uma outra coisa, né? Fica mais agressivo ainda. Então, é isso. Health belting é a mesma coisa. Eu começo lá no... Uh! Uh! Vou pegar no dó. Espera aí. Uh! Uh! Aí eu vou abrir. Uh! Aí eu vou fechar mais. Yeah! Aí fica mais pra fora, mais forte. Tudo bem? E o high belting? O high belting, eu posso fazer ele dentro do belting. Cantando essas mesmas notas. Chegando num dó, num ré. Sem parecer que eu tô de health belting. Então, eu chego com uma sonoridade talvez mais poderosa ainda. Ou então, eu posso fazer lá pra cima. Se eu pegar o meu health belting e cobrir, eu entro no high belting. Então, se eu fizer... É... Começar a entrar ali, Mi, Fá. Eu cobri um pouquinho. Eu dei uma ajustada pra minha voz subir mais. Então, high belting do health belting. Ou eu posso fazer um high belting de... Sol, né? Imagina o meu Sol tá aqui, né? Só de eu diminuir a massa, já começa a subir mais, né? Uou! 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 Eu peguei. Eu chego até num dó sostenido, ré. Eu começo a passar ali dos limites do Sol. Só que eu não tô com a mesma sonoridade de health belting. Então, ali também é um tipo de high belting. Então, às vezes eu canto as mesmas notas. Vamos dizer, o que seria um agudo pro belting? A partir do Lá, pros homens e pras mulheres, Lá 3, já considerado agudo. Nessa região, dali pra cima, eu consigo fazer de speaking, de voz de cabeça, de falsete, de health belting e de high belting. Ok? Muito bem? Deu pra acompanhar? Aí, essas técnicas, é tudo catalogado. Passo a passo. Do registro ao subregistro, ao subregistro avançado. O que eu tenho que fazer enquanto aluno pra eu aprender? Seguir esse passo a passo. Entender a lógica, sentir no meu corpo e reproduzir. Isso eu faço com treino. Se eu faço com treino regular e bem orientado, se eu sigo o passo a passo certinho, costuma ser muito rápido o desenvolvimento. Por isso que eu chamo o meu método de revolução vocal, entendeu? Porque é um treino assim. Revolucionário. Revolução é assim, né? Às vezes eu posso... Imagina as revoluções que a gente teve. Elas vão acontecendo lutas, reuniões, manifestações. Mas a revolução é assim, ó. Mudou tudo. De uma hora pra outra. Lembra da Revolução Francesa? Revolução Cubana? É quando há uma mudança, né? De governo, de sistema político, sistema econômico, certo? Mudei. É isso. Você muda o jeito de fazer e consegue fazer outras coisas, né? Revolução vocal. Beleza? Então, eu quero deixar uma dica prática pra vocês fazerem um exercício. Tudo bem? Topam o exercício? No forró dá pra usar demais. No forró geralmente é high belting. Um pouco de cover belting também, né? Eu já ia falar essa música. Muito bom. Então, taca like aí também, galera do YouTube. Like de vocês é muito importante, que ajuda a dar mais visibilidade pra live. Então, vamos lá. Vamos pensar num exercício. Primeiro, eu vou fazer a minha voz de cabeça. Uh! 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 Essa nota eu considero intermediária pra voz de cabeça. Se você estiver sentindo que ela tá muito grave pra sua voz de cabeça, pode subir. Principalmente mulheres. Vai aparecer mais. Homens. Às vezes você ainda não sabe acessar o registro, tem alguma coisa te travando. Então, faz mais grave. Pode fazer um lá. Uh! 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 Mesmo que a voz seja pequenininha. Tudo bem? Uh! 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 Acessei minha voz de cabeça. Eu vou acessar a minha aqui. Uh! Aí eu vou fazer nota longa. Uh! 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 Relaxa a mandíbula. Relaxa a língua. Uh! Uh! Aí eu consegui fazer uma nota longa. Eu vou fazer o Ui. Eu quero que vocês experimentem isso de soltar a mandíbula e arquear a língua para frente. Assim, ó. Não bruscamente. Eu vou devagar. Eu solto a mandíbula e vou arqueando a língua assim, ó. Porque eu quero falar o Ui com a boca aberta. Eu não quero fazer Iiii com a boca fechada, com a mandíbula cerrada. Tudo bem? Então, vamos lá. Uh! Olhem como a minha voz aumenta de volume quando eu abro a mandíbula e arqueio a língua. Uh! Aí eu tenho que achar o ponto. Eu tenho que parar ali no momento que eu sinto que a minha voz está mais aqui, brilhante, metálica, vindo para frente. Ui! 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 E o ar tem que ser contínuo. E eu não estou empurrando o ar hora nenhuma. Tudo bem? Não empurra o ar. Ui! Consegui fazer uma nota bem pontuda, brilhante e bem tranquilinha. Eu vou começar a variar. Vou acrescentar uma nota e fazer uma apogiatura. Ui! Isso aqui que eu vou cantar, ok? Ui! Quem conseguir vibrar, pode vibrar. Quem não conseguir, faz ela mais retinha. Ui! 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 Já está com muita voz, né? Eu tenho muita voz nesse lugar. Vou descer. Ui! 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 E aí você pode ir subindo também. Só de você fazer esse treino, você já está alongando mais a prega vocal, trabalhando o foco de ressonância e a sensação da voz enchendo o espaço, você abrindo mais esse espaço. Tudo bem? Experimente aquecer a sua voz assim antes de você cantar. Vamos dizer que eu aqueça a minha voz aqui, né? Ui! 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 Fica parecendo que o grave tá muito grave. Nossa, o grave tá tão grave que você esticou bastante as suas pregas vocais. Tá bom? Então, esse é o treino que eu queria passar pra vocês. Tudo bem? Então, um beijo. Obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã tem mais live, hein? Aguardo vocês. Tchau! 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 Qualquer outra coisa que eu tente fazer não dá tanto certo. Técnica vocal mesmo, eu comecei a estudar a partir do curso do Beto mesmo. Eu queria agudo, eu queria voz, eu queria ter entendimento das coisas. Só que na época eu não tinha o aporte financeiro pra isso. Depois de uns quatro anos, eu falei, vou investir no danado do Beto. E aí conheci através do YouTube. Na época eu não tinha todas as redes sociais, mas foi através do YouTube nos vídeos dele. Foi a primeira vez que eu estudei, assim, foi com o Beto. Eu costumo dizer que eu sou antes e depois de Beto. Eu sou antes e depois. Por quê? Porque antes eu cantava, eu cantava num grupo chamado Faces na igreja. Aí depois eu cantei em outros grupos mais de adultos. Era um grupo jovem, um grupo Faces. Eu era o solista, meio que o solista principal ali do grupo. E a gente acabava cantando muitas músicas, né? Doze, treze, às vezes quinze músicas no espetáculo. E eu cansava, fadigava, machucava, sentia dores. Porque as músicas gospel são músicas, assim, que são muito agudas, né? Ou exigem muita performance. Depois do curso, cara, se entender como funciona a sua máquina, se entender como funciona o seu instrumento, é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que existe. E foi isso que me trouxe. Consciência. Eu não tinha consciência. Eu cantava. Então, cantar pra mim era aquilo. Mas fadigava, cansava, dava pegarro. Entende? Então, assim, hoje eu consigo entender. Olha, tá machucando. Então, opa, tô fazendo alguma coisa de errado. Hoje eu já consigo entender como que eu faço as coisas. Entende? Mudou tudo. Tudo. Eu costumo dizer que eu sou outra voz. Que eu tenho outra voz depois do curso do Beto. Ele sabe o que virá. O seu plano ele vai cumprir. E agora eu vou, onde ele vou. É como se ampliasse o mundo. A forma de ver. Porque antes eu só cantava. Eu só jogava. Eu não tinha, como eu falo, não tinha técnica. Não tinha o pensamento do que é pra fazer. Eu tinha o ideal. Eu queria aquela nota e eu tentava alcançar. Um dia alcançava, outro dia não conseguia. E eu não sabia o porquê. E ter a consciência do porquê, de como fazer, de como fazer, de como ajustar, de como conseguir, é a melhor coisa da vida. Ter consciência de como fazer, do que fazer, é a melhor coisa. Obrigado. 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 Obrigado.